Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Serroblinux Brasil. Hoje a gente está trazendo mais um jogo que você pode jogar pelo Uplay da Ubisoft. E eu estou aproveitando os 30 anos da Ubisoft e ela está disponibilizando alguns jogos de graça. E desse mês de novembro de 2016 é o Far Cry 3 Blood Dragon. E aqui eu vou colocar na descrição como se instala o Play e quais os plugins que você tem que instalar. E aqui para esse jogo eu já estou mostrando o que você tem que fazer para que ele funcione. Você pode continuar colocando no Windows XP e desativar o DirectX 11, que são só dois. Desativa o DirectX 11, continua com o XP e coloca ele para executar aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, que ele vai atualizar e quando ele terminar de atualizar ele vai dizer que a última versão do Play não funciona no sistema operacional em vigor, que no caso é o XP. E aí ele põe para você baixar esse instalador aqui que tem 56,5 MB. Eu já baixei ele aqui e já instalei. É esse, você põe para instalar ele aqui e tal. E cria todo um, cria um novo, cria uma nova virtualização. Você não tem que colocar esse jogo, vou ter que colocar o Play agora separado dos outros. Tem que colocar ele sozinho. Mas aí é só você instalar ele normalmente, como eu mostrei no outro vídeo. E, né, lembrando de novo XP e DirectX 11 desativados, né. E o meu aqui eu instalei é o Play 2, né. Esse novo agora é o Play 2. E aí por que tem que fazer isso? Porque o anterior não estava funcionando um monte de coisa aqui no Aine. E aí esse agora vai estar funcionando, inclusive vai estar acessando a internet, né. Porque as últimas versões do outro não estavam acessando a internet pelo Play. Bom, aí agora você instalou. E aqui estão os meus jogos. E o Far Cry 3 Blood Dragon está ali. É só você colocar ele para baixar. Mas você tem que ativar ele. Então, você teria que entrar nessa página ali do UB30. Mas essa página não está entrando aqui. Se você consegue ver isso aqui nas notícias, né. Você consegue ativar ele. Ou então você vai lá no site mesmo, na internet mesmo. Pelo Firefox e ativa ele por lá. E depois você vem aqui que ele vai estar aqui nessa biblioteca. Aí é só colocar para baixar. Põe no seu idioma, português e brasileiro. E coloca para instalar aí na página. E aqui você põe para instalar na pasta padrão, tá. Não precisa ser... Não precisa criar outra pasta nenhuma, não. Coloca na padrão mesmo. E esse jogo é relativamente pequeno. Tem 2 GB 64. E eu coloquei para baixar aqui. Mas na verdade eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Para você baixar ele... Sempre dá esse erro aí. Para você baixar ele, você sempre coloca na versão do Wine 1753. Mas quando o jogo estiver instalado, você põe na versão 1.9.18. Porque para esse jogo especificamente, está rodando na melhora 1.9.18. Aí sim, colocou aqui, baixou o jogo. Aí só recapitulando, você vai lá no configurador do Wine, né. E vê se está em XP mesmo. E desabilita o DirectX 11. E aqui, você vai instalar essas bibliotecas ali. Que essa informação eu peguei na página do WineHQ. Que algum usuário lá, inclusive o tal do CariSaraNem. Ele colocou aqui da forma que ele instalou e conseguiu jogar. Você instala esses plugins aí, né. Core Fonts, Crypt32 e tal, tal, tal. Que alguns deles, inclusive, são plugins que a gente instala logo no início. Que a gente põe o Play para instalar, né. Mas se estiver faltando algum, você instala esses aí. Então aí, o que acontece? Terminou isso, colocou no 1.9.18. Você já pode colocar o jogo para rodar. E agora eu vou colocar uma gameplay do jogo aí, né. Aqui eu já adiantei um pouco, tá. Passei das primeiras missões aqui. E uma das primeiras missões é matar aquele cara que vocês viram ali deitado. E agora a gente está partindo para a próxima missão que é encontrar o Spyder. Como está no português brasileiro, você pode ativar as legendas para você saber o que eles estão falando. Porque, inclusive, o idioma está em inglês para dublagem. Mas as legendas, se você ativar, você tem o idioma português. Aí você sabe o que você vai fazer e tal. Mas não é tão difícil não, galera. Normalmente, esses jogos de first person shooter, tem essa setinha aí que vocês estão vendo ali. E quando você põe ela focada, aparece em losango. E aí não fica tão difícil. Aqui eu tive que matar alguns caras que estavam andando nesses carrinhos aí, né. E aí, daqui para frente, a gente tem que encontrar o tal do Spyder, né. Enquanto o Spyder é a entrada do bunker. Bom, então, colocando a Gameplay só para vocês verem que está rodando através do Wine, né. E aqui é o meu outro Ubuntu que eu instalei aqui. Aquele meu Ubuntu que eu estava instalando o jogo, ele está mudado. O driver está diferente. Então, um driver com uma performance não muito boa. Esse driver aqui está com uma performance melhor. E o drive depende também, né. O drive tem que estar bem instaladinho, né. Aquela coisa. Se você estiver rodando por drive proprietário, melhor. Mas no drive open com placas AMD ou Intel, esse jogo roda liso, tranquilo, sabe. Ali em cima, o próprio jogo mostra os frames por segundo. Mas, aqueles frames por segundo ali não significam muita coisa não, tá. Para rodar liso, né. Não precisa ficar se baseando naquilo ali para dizer se está bom ou se está ruim, não. Então, é isso aí, galera. Se você conseguiu pegar esse jogo na promoção, né. Free. Por tempo limitado. Beleza. Se não, se você comprou antes ou se você já tinha, né. E tal. Você pode instalar aí. O que eu não aconselho é quem usa o Linux. Comprar jogo para poder rodar no Wine. Não aconselho, tá. Se você adquiriu gratuitamente, vai lá e instala. Se instalou, beleza. Se não instalou, deixa para lá. Mas o importante é você não ficar gastando dinheiro à toa, né. Esse jogo, por exemplo, ele roda, né. Beleza. Mas, pode ser que surjam mais jogos que você queira jogar. E você vai tentar instalar no Wine e não vai conseguir. Ou seja, você vai perder dinheiro à toa. Ou se o jogo for gratuito mesmo, totalmente gratuito. Você tenta instalar ele. Se instalou, beleza. Se não instalou, parte para o próximo. Tá. Então é isso aí, galera. Aqui, ainda estou na missão aqui, né. Do... De agora eu tenho que proteger o Spyder. Com o RL estão os cientistas trabalhando. É isso aí. Bom, galera. Tá aí. Minha recomendação para vocês. Um grande abraço para vocês. Fiquem na paz. E... Boa sorte aí. Valeu. Fui. Boa sorte aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.